Hoje é dia 6 de 6 de 2021 e hoje a gente começa a realizar um sonho, bora comigo? 6 de 6 de 2021, boa vista Roraima, estou saindo aqui do bairro Cidade Santa Cecília E hoje a gente vai começar a realizar um sonho né, que é o de rodar o estado de Roraima Pra quem não conhece ainda vai ter essa oportunidade de conhecer comigo Rodar o estado de Roraima aí de norte a sul Hoje a gente vai começar né, a gente vai marcar cada município aqui do estado né E vai percorrer todos, na verdade E eu estou de Honda Pop né, a guerreirinha aqui não tem o costume de viajar com essa moto Primeira vez na verdade que eu fazia uma viagem com essa moto Hoje especificamente a gente vai conhecer o município ali de Amajari A princípio, hoje apenas Amajari Amajari é uma cidade que tem alguns pontos turísticos O município tem alguns pontos turísticos aqui no estado né É, várias cachoeiras ali na região do Tepequém, um antigo garimpo ali de principalmente diamante né Décadas aí, 50, 60, 70 né Foi um, opa Porque cachorro gosta de moto né cara Então Amajari ali é um, 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 um O campo furgarinho foi ali né, de diamantes né Onde, né, na época do aude ali Diamante pequeno eles jogavam de volta Porque eles que eram pra, pra criar né Então vamos lá, vamos sair agora aqui Eu estou na BR-401 E essa BR aqui, ela dá acesso A cidade de Letten Na Guiana Inglesa A gente tá voltando agora, na verdade Daqui do Santa Cecília, que é um bairro periférico Aqui em Boa Vista E A gente vai agora Na Boa Vista Boa Vista Partiu a Majari Beleza? Então vamos lá To hold the powers of the sun To dream, believe In strength, now I'm the only one Only one I was an ordinary boy Until I broke the rules My life destroyed My life destroyed Until I walk awake Scream my mind I shout The ground shakes How much Can I take My mind will break Will it break Can I take Can I be your super hero Super hero Super hero Pra quem não conhece Aqui é a Ponte sobre o Rio Branco Que é o Rio que desagua Ali no Rio Negro E que depois vai formar o Rio Amazonas Dá pra perceber que a gente Tá no período de cheio Aqui Então tá bem cheio E Aqui é assim Meses de Abril, maio, junho Julho São meses Até agosto São meses chuvosos É o inverno amazônico Aqui A gente tá vivendo E aí depois começa a estiagem Que vai aí Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Tendo até março Beleza galera A gente tá chegando aqui dentro De Boa Vista Capital aqui do estado de Roraima E Daqui a gente vai cruzar a cidade Pra pegar a BR-174 Que é a que dá acesso ali A BR A RR Que vai pro município de Amajari Ok Então É nosso primeiro destino Município de Amajari Cerca de 160 km Aproximadamente Aqui da capital E vai ser um bate e volta Lá no caso A gente vai lá conhecer Fazer a foto lá pra minha prefeitura E esse projeto O projeto é basicamente isso É passar por todos os municípios Aqui do estado de Roraima Em todas as sedes São 14 municípios E em todas essas sedes E mostrar um pouquinho do nosso estado Pra você que não conhece Inclusive vamos passar por Uramutã Que é o ponto mais ao extremo norte do Brasil O município mais ao norte do Brasil Mas isso aí vai ser em outro vídeo Então vamos lá Bom Aqui a gente já tá na BR 174 né BR que dá acesso a Manaus Aqui a gente tá indo Em direção A região norte né Então essa BR daqui A 180k Ela Faz fronteira ali com a Venezuela Ela dá acesso a Venezuela Na cidade de Santa Helena E O município de Pacaraima Que faz esse Essa fronteira E A gente vai visitar ali também Mas hoje não Hoje o nosso destino é a Marjarina Terra dos Diamantes Então vamos saindo aqui Avenida bem ampla Boa Vista é marcada por Por esse tipo de avenida Uma cidade planejada né Então da região central Ali saem várias avenidas bem largas Bem pontas Regiões aos bairros Normalmente o pessoal que passa por aqui Eles gostam né Dessa 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 afilitude É mais uma cidade que É pequena Considerada aí Pra quem lembra As grandes capitais É uma capital interior Mas vamos lá Espero que vocês estejam me ouvindo bem Porque na verdade Isso aqui é uma gambiarra Né Gambiarra aí Que eu aprendi com o Marcelo Que veio na garupa Que ele aprendeu com outra pessoa Então vai passando Conhecimento aí Com essa esponja Na Estão com a traseira Aqui da câmera né Então Vamos lá Vamos lá que agora Começa a brincadeira Moçada A gente tá chegando aqui Agora Passou nada Como tá cheio né Pelo rio Calamé Olha Olha que interessante Os rios Que estavam dentro D'água Cara Galera da bike Ó A ponte sobre o rio Calamé Tá bem cheio Vocês podem perceber Esse rio aqui Ele deságua Ali naquele rio Que a gente passou Ainda agora há pouco O rio branco Então Esse rio aqui Ele deságua naquele rio branco Lá O rio branco desce né Corta o estado de Roraima Todo E ele vai desaguar lá No rio negro E o rio negro Junto com seus aflantes ali Se encontra com os solimões Pra formar o rio Amazonas O famoso Amazonas Bora lá Bom dia Falei que é uma gambiarra Aqui agora Pra tirar isso aí Tá ok Falei arrumar Para isso aí Falei arrumar Falei 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 Falei